Muito obrigada, muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Rosca, pelas questões levantadas. De facto, o trabalho que temos feito em Bruxelas, junto da Comissão, é um trabalho de grande persistência, porque entendemos mesmo que, estando nós num projeto, o único projeto verdadeiramente europeu, que é a Política Agrícola Comum, que há 60 anos foi criada num contexto semelhante ao que estamos a passar atualmente, nós precisamos mesmo trabalhar dimensões, como é o caso da energia, que está a ser feito com o Repower Europe, ou como nós tivemos a oportunidade de propor com o ReWater, ou seja, quando há uns anos esta parte era apenas Portugal e Espanha que falavam sobre a seca e sobre as medidas necessárias para apoiar os agricultores da Península Ibérica no que diz respeito ao uso da água, que ninguém percebia, hoje 50% dos Estados-membros estão em seca. E portanto, nós congratulamos sim, com o facto de termos concluído a reforma da PAC, que termos apresentado o plano estratégico em primeiro lugar e vê-lo aprovado atempadamente, para que os agricultores possam contar com o apoio ao rendimento a partir de janeiro do próximo ano. Mas queria lhe dizer o seguinte, o regadio público é a opção de futuro. Atualmente nós temos 233 mil hectares a serem beneficiados, 308 projetos, 762 milhões de obras ou concluídas, ou em curso ou a iniciar. Queria também dizer que estamos com obras em 18 dos distritos de Portugal, 120 dos concelhos. E isto é importante para percebermos a dimensão territorial do trabalho que estamos a fazer. Mas gostava de vos dizer o seguinte, se por um lado nós entendemos que é absolutamente fundamental ter água em quantidade disponível para os agricultores, porque aquilo que antes acontecia no Algarve e no Alentejo, hoje sentimos na sua região, em Trás-os-Montes, com a falta de água, e nós precisamos mesmo ter três dimensões. A dimensão daquilo que é necessário fazer para garantir a disponibilidade de água, reter a água e encontrar fontes alternativas. Por outro lado, ter mecanismos de regadios públicos, coletivos e eficientes, que modernizemos e que atualizemos os que existem, e ter medidas dentro das explorações agrícolas que nos permitam também usar a água em concreto. E queria por isso dizer-vos que a juntar a este investimento grande, feito, como nunca foi feito em Portugal, em dimensão de agricultura e do uso da água, nós, por exemplo, temos neste momento aberto um aviso para o uso eficiente da água dentro das explorações agrícolas, financiado a fundo perdido a 60%, para garantir que os nossos agricultores têm os instrumentos de precisão para o poderem fazer. Porquê que estamos a fazer isto, Sr. Deputado? Fazemos isto porque das 16% da superfície agrícola utilizada que está com sistemas públicos de regadio, que representa só 7% do território nacional, nós temos 78% do regadio equipado com rega eficiente e 22% por gravidade, mas no início do século nós só tínhamos 25% em sistemas eficientes. Mas também queria dizer que só 30% das explorações é que têm instrumentos de apoio à gestão e o que nós queremos é trabalhar a dimensão do regadio para podermos continuar a utilizar a água em favor da produção de alimentos para garantirmos a nossa autonomia estratégica. Muito obrigada.